Olá, minhas lindezas! E hoje eu trago esse pré-xampu aqui, topzera pra você aplicar antes de lavar os cabelos, que vai trazer aí um engrossamento real pro seu cabelo, que é muito importante, gente. O pré-xampu, ele é fundamental, principalmente você que tem um cabelo fino, que não quer deixar as pontas finas, pra quem tem pouco cabelo, assim como eu, é maravilha isso aqui, gente. É maravilha o porquê, porque vai ajudar muito a diminuir a quebra, deixar seu cabelo mais grosso, então se joga nessa receita aqui. Tiro e queda, bora, bora, vamos fazer logo esse pré-xampu. E o primeiro ingrediente dessa receita é a gelatina sem sabor, pode ser de qualquer marca. É a gelatina que vai trazer aquela película no fio, trazendo um engrossamento, deixando seu cabelo mais resistente, aquela sensação de cabelo mais grosso. Eu vou colocar uma colher de sobremesa dessa gelatina sem sabor. E aí depois eu venho com o segundo ingrediente. O segundo ingrediente é o óleo de rícino. Esse óleo aqui, ele é poderoso, gente. Ele é muito poderoso pra fazer o seu cabelo ficar forte. Vai trazer também esse encorpamento. Então, se você puder, não substitua também esse óleo, porque ele é, sim, uma peça fundamental também pra deixar o seu cabelo com uma espessura mais grossa. E esse óleo de rícino, eu também vou usar uma colher de sobremesa desse ingrediente. Então, eu vou colocar aqui esses dois itens e já venho mexendo pra dar consistência, pra já ficar homogêneo. Então, eu mexo bem e venho com o próximo e último ingrediente, que é uma máscara. Essa que eu vou usar é da Euceve, Longos dos Sonhos. Você pode utilizar a máscara que você quiser, mas dê preferência pra aquelas máscaras que ajudam também a engrossar os fios. E essa aqui é uma que ajuda, mas você pode utilizar qualquer outra. Aqui no canal tem um top aí de máscaras pra engrossar os fios, que são máscaras baratas, que você pode depois dar uma olhada. E vou deixar o link desse vídeo aqui no cards e também no box de informações. Então, eu vou colocar essa máscara o tanto necessário pro meu cabelo. Então, eu vou colocar aí umas três colherzinhas. Mas aí, se você tiver muito cabelo, aí você vai colocar mais quantidade de máscara, tá bom? O que eu uso é isso aqui. Aí, vou mexer bem, bem, pra depois fazer a aplicação no cabelo. Então, eu já tô aqui pra aplicar o pré-shampoo. Meu cabelo tá sujo, porque o pré-shampoo a gente aplica antes, né, de lavar o cabelo. Ele tá bem, ó, bem esculhambadinho, que já faz uns três dias que eu não lavo. Não é pra passar na raiz, tá, gente? É só no comprimento do cabelo que a gente vai aplicar. E aí, eu passo por todo o comprimento do cabelo, massageando. E o cabelo tem que estar, assim, seco mesmo. Eu não passo na raiz, mas eu passo bem em cima, assim, pra poder trazer esse engrossamento por toda a extensão do cabelo. Eu só não aplico no couro cabeludo. Ó, então eu apliquei tudinho. O cabelo fica bem molhadinho com o produto. E fica, assim, ó, com essa sensação de cabelo mais durinho. Mas é normal, porque tá aqui com a gelatina. Ó, e após o tempo de pausa, eu lavei com o shampoo de minha preferência, também condicionei. E o resultado é esse aqui, de um cabelo com movimento, com brilho, com uma textura gostosa, ao toque de um cabelo mais encorpado. Então, esse pré-shampoo, ele é muito bom pra você, que assim como eu, tem o cabelo fininho, com pouco volume. Porque ele vai dar uma ajudada muito importante no seu cabelo. E você pode fazer esse pré-shampoo em qualquer etapa do cronograma. Se depois você quiser colocar uma hidratação, reconstrução, nutrição, não tem problema. Não vai interferir em nada. Ele é um pré-shampoo pra trazer esse encorpamento antes da sua etapa do cronograma, antes da lavagem. Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Façam que vocês vão gostar muito. É muito importante pro seu cabelo. Quanto mais usar, mais vocês vão ver a diferença. Não esquece aí de deixar meu gostei, do amor, da amizade, se inscrever aqui no canal. E também compartilhar com as amigas e com os amigos. Um beijo gigante no coração de cada um. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!